Pronto, pessoal, agora estamos indo a mais uma área muito importante aqui na Fazenda Baronesa, minha gente. Mais uma vez, pessoal, visitando aqui esse lugar encantador. Doutor, essa área aqui, tem como o senhor passar para nós aqui, por favor? O senhor tem como adiantar? Aqui a gente está só com as 200 fêmeas, a gente praticamente só cria as fêmeas. Certo. Certo, então a gente usa na fase inicial, mais inicial, até os 15 dias, eles vêm para essas casinhas individuais, porque fica melhor o controle para saber se ele teve alguma diarreia, ou não está mamando direito, ou não está comendo direito. Então eles são mantidos durante cerca de 15 dias aqui e é o tempo que vai se ensinar eles a beberem leite no balde. Ok. Depois de 15 dias bebendo leite no balde, a gente transfere para outra área, que é o bezerreiro argentino. Sim, senhor. Ok, doutor. Muito obrigado. A gente está indo para lá agora. Pronto, vamos em frente, pessoal. Pronto, isso aqui é o bezerreiro argentino. Sim. Tem esse cabo de aço aqui, o bezerro ele fica com a coleira, com a corrente, e ele transita nessa área toda. Agora como o sol está quente, ele vai para a área de sombra. O bezerro tem total liberdade para transitar aqui. Lá no fundo, ele tem ração e água. Certo. Lá no fundo tem lá uma vasilha com ração e uma vasilha com água. Sim, senhor. E ele se movimenta e isso é bom porque evita a formação de lama, ele tem acesso cedo a pasto, pode começar a virar ruminante, né? Começa a beliscar um pasto, comer um pasto para virar ruminante mais cedo possível. Ok, doutor. Normalmente aqui só fêmeas, a gente só cria mesmo as fêmeas. Ah, certo. Então essa questão aqui só cria as fêmeas. É, em geral os machos a gente vende logo no descarte. Descarta logo na fase inicial. Tem demanda, tem procura. Geralmente a gente vende os machos cedo. E se precisar recriar, a gente cria, bater a desmama e vende na desmama também. Pronto, sim, senhor. Entendi. Olha aí, pessoal. Bacana demais, né, gente? Mais uma vez aqui, ó, na Fazenda Baronesa. E a gente agora tá indo pra outro espaço. Bem, pessoal, estamos aqui no barracão. Aqui onde é feita a alimentação das vacas da Fazenda Baronesa. E agora a gente vai ver como é que é feita a limpeza e a revira na cama das vacas. Acompanha a gente aí. Beleza, Alexandre. É isso aí, pessoal. Depois o doutor Edson vai passar pra nós, ó, esse procedimento que ele faz aqui, certo? A importância que tem pra que esse trabalho seja feito todos os dias, pessoal. Ele vai passar informações pra nós referente a essa atividade agora. E já reforçando aí o nosso amigo Alexandre, certo? Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá certo? Vão se inscrevendo, pessoal. Vão se inscrevendo aí pra fortalecer o nosso trabalho. E a gente tá sempre mostrando conteúdos belíssimos. Ok, minha gente? Então acompanha nós aí. Vão se inscrevendo. Vão se inscrevendo. Tô dedicando a todos vocês aí que seguem o canal Riqueza do Interior. Muita alegria, muita gratidão a Deus. Agradeço muito a Deus por essas oportunidades. Aos nossos colaboradores. A exemplo aí o Alexandre do Carão. E é de muita alegria mesmo, pessoal, pra gente estar nesse lugar, essa cultura que é nossa, é altimense. A revira da cama, pessoal. Onde as vacas ficam aqui, ó, pra fazer a alimentação. Vai saindo aqui, ó, finalizada. E é ali, pessoal, já começou a chegar a vaca, ó. Tá chegando o horário de alimentação e as vacas já podem ficar aqui, ó. Então daqui a pouco a gente pega mais uma fala do doutor Edson Félix. Tá certo, minha gente? Pronto, a operação concluída. Queria que o senhor explicasse pra gente os benefícios dessa operação. Qual a finalidade, quais as principais finalidades dela e quantas vezes são feitas essas operações. Bom, é, isso aqui é feito duas vezes por dia, certo? Olha o tanto de bocha que a gente tirou aqui, certo? Isso se a gente não pudesse tirar, devia ficar acumulado nos casos das vacas e propiciando doenças. Podermatites, frieiras, infecções, etc. Lesões. Então isso é feito duas vezes. Sou eu que faço, inclusive. A não ser quando viagem. Então, quatro horas da manhã eu tô aqui fazendo esse serviço. E uma hora da tarde. Então raspa-se esse material aqui, ele é recolhido e vai depois ser usado como adubo na palma. E ali, ali é a cama das vacas. Então a gente não gosta de deitar numa cama com o forro sujo. Com o forro sujo, né? As vacas também não. E o mais importante, as vacas deitam com a teta no solo, na cama. Perfeito. Então se tiver bosteado, muito sujo, vai contaminar as vacas das vacas e vai te fazer doenças. O mastírio principalmente. Então por isso que a gente... Essa cama é um material de serragem, de madeira, serragem de madeira. O maravalho aqui também. E é virado, revirado duas vezes por dia para oxigenar isso. Aerar, matar as bactérias anaerômicas, que são as mais danosas. E, enfim, diminuir a possibilidade de contaminação. Doutor, agora a questão, o senhor divide quantas vacas ficam de um lado e quantas vacas ficam do outro. Tem uma medição ou não? Esse lote aqui é o lote das vacas de produção, as vacas de mais exigência. As vacas que estão com menos leite, saíram do barracão. Elas estão a pasto e recebem uma suplementação no curso. Mas elas ficam a pasto. Do outro lado do barracão, aqui, a gente tem a maternidade. Certo. É folgado, tem pouca vaca. Mas faz parte da nossa estratégia de dar mais conforto para as vacas que estão prestes a parir. Por acaso, nesse momento, a gente tem muitas bezerras aí. É que essas bezerras estavam soltas, no piquete, com muita lama. E elas começaram a ficar feias, verminosas, arrepiadas, problemas respiratórios. Então, a gente tratou essas bezerras, verminfugou e trouxe para cá, para um local de cama seca. Aqui, elas recebiam uma dieta. A gente ajustou a dieta das vacas da maternidade para atender também as bezerras. Perfeito. Então, é uma dieta aí que atende as duas categorias. E a gente espera que esses animais fiquem aqui até agosto, mais ou menos, quando comece a chuva o tempo. Entendi. Certo. Ô, doutor, agora sobre a questão da alimentação delas. A questão da alimentação, ele vai falar agora, pessoal. Acompanha nós aí. Nós fornecemos o trato para as vacas o dia inteiro, certo? Então, essas vacas, na ordem da madrugada, quatro horas da manhã, elas são ordenhadas e são soltas por parte. Essa área aqui, elas partejam nessa área toda aqui. Sim, senhor. Isso é importante para a limpeza dos caços, para desestressar, enfim. Então, quando é nove e meia, dez horas da manhã, a pista já está limpa, a cama já está limpa, virada, o corpo está com a alimentação. Então, a gente fornece toda a alimentação do dia num momento só, né? Então, são aproximadamente aqui oito toneladas de comida que são postas de uma única vez para esses animais. E elas têm acesso a essa comida de nove, meia, dez horas da manhã até a manhã de madrugada, três horas, três e meia, quando elas são depuridas. A composição dessa alimentação? É, é uma composição que o nosso nutricionista orienta, né? Então, aí a gente tem um material com em torno de 16% de proteína. Aí tem fibras, minerais, vitaminas, carboidratos, né? E os ingredientes, basicamente, são palma, slide sorvo, bagaço de cana para ajustar a fibra, né? A vaca de fibra, uma quantidade razoável. Tem casca de mandioca e os concentrados. Aparelo de milho, aparelo de soja, minerais, mistura mineral, vitamina, ADE, tem também ureia e sulfato de amônia. E para aumentar um pouco a proteína da dieta. Perfeito. Ok, doutor. Uma alimentação completa. É, a dieta, o conceito é justamente isso. Dieta total. É, o conceito de TNR, né? Total meat, pressure. É, a dieta total para os animais. Cada bocada que ele der aqui, vai comer sempre o mesmo alimento. Mesma composição. Ok, doutor. Muito bom. E daí por diante, o senhor faz um acompanhamento também ou não? É devido à produção de cada vaca? Ou seja, conta com isso tudo ou varia de vaca para vaca? Não, tem assim, tem vários critérios que são observados na vaca, né? Certo. O que ela está produzindo, né? Há quantos dias ela está produzindo, né? O que está acontecendo com a curva de lactação dela, se está subindo, se está descendo. Que às vezes uma vaca está produzindo pouco, mas a curva dela está subindo. A gente já conhece a curva de lactação de cada vaca. Certo? Então a gente tem um programa de computador aqui que a gente alimenta e a gente tem essas informações. Sim, senhor. Então às vezes a vaca, ela está comendo uma dieta aqui, está sendo oferecida a uma dieta com o potencial para ela produzir 40 litros de leite. Mas ela só está produzindo 20. Só que ela pariu semana passada. O pariu está com 10 dias, 15 dias. Então a gente sabe que ela está na ascendente, está subindo. Aí mede hoje, daqui a um mês mede de novo. E aí a gente observa se ela cresceu. Se ela não cresceu, o animal que não cresce a lactação, e está comendo bem, e está em um bom estado de saúde, está no escuro corporal bom, mas não está produzindo, esse animal é um animal subprodutivo. É um animal que geralmente vai para descarte. Ok, doutor. Compreendido. Ok, doutor. Agora sim, só para a gente finalizar aqui, esse assunto, essa raça é a raça? É, o nosso gado é um gado cruzado com predominância de sangue holandês. Holandês. Sim, senhor. Então a gente vai até 15, 16 de holandês. Sim. Aí volta com girolando. Ou em vacas holandesas puras, a gente insemina com giro, para fazer o girolando meio-sangue. Ok. O girolando meio-sangue, insemina com holandês de novo, aí faz o 3,4. Aí insemina com holandês de novo, aí faz o 7,8. De novo faz o 15,16. E aí volta com girolando. Ok. A gente vai manter o gado sempre com um pouquinho, um pé no sangue giro, e dá mais resistência para os animais. Certo, doutor. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, o canal Riqueza do Interior, tendo esse privilégio, minha gente, na fazenda baronesa, e conversando aqui com o doutor Edson Félix. E agradecendo ao Alexandre também, pela oportunidade de conversar com o doutor e nos permitir que a gente chegasse até aqui, pessoal. Muito conhecimento aqui, ó. A gente está ganhando e está compartilhando com todos vocês aí. Tá certo? Que tal o rapaz fazendo a limpeza? Boa tarde, amigo. Bom trabalho aí, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal. Olha aqui, ó. Todo um procedimento. E a gente está registrando para vocês, minha gente. Se você não tiver identificação, pode misturar animais. Esse espaguete dele significa que ela está 100% boa. Não, esse espaguete dele significa que são animais desse lote aqui. Porque a gente tem animais em produção que estão aqui e tem animais em produção que estão no pacho. Quando passa lá para a ordenha, passa primeiro ele e depois vem o outro. Se você não tiver identificação, pode misturar animais. Você às vezes está ordenhando de um lado animais desse lote do barracão, do outro lado animais do pacho. Então, se não tiver identificado facilmente quem é daqui e quem é do pacho, você pode trocar. Então, é só uma identificação dele. Os espaguetes é a identificação deles. Doutor, e sobre esse espaço aqui, como a gente possa chamar e o senhor passar para nós? É ventiladores ou leva um nome aí específico que eu não sei? Aqui, bom, são dois setores aqui do barracão. Isso aqui é o nosso barracão. Certo. Então, eu tenho as áreas de cama. São duas linhas de cama. Então, eu tenho a pista e o corredor de alimentação. A pista de trato, que é onde a vaca se come, é o que eu fiz a limpeza lá. E esse corredor aqui é o corredor de alimentação. Então, a gente passa com o trator aqui, com o vagão e joga na comida. Sim, senhor. E no caso aí, esses ventiladores é para... Aí no inverno eles... Não. Agora nesse período. Eles estão desligados. Sim. Para não ficar com barulho. A gente não ia conseguir conversar. Eita, agradeço. Então, eles são ligados, sim. O dia todo e à noite também. Porque eles têm várias funções. Sim. A primeira delas é secar a cama. A vaca pega carona na ventilação. É importante o ventilador para a vaca trocar calor. É importante. Mas a principal função dele é secar a cama. Uma cama que não é ventilada, ela tem muita dificuldade de secar. Principalmente nesse tempo. Que é a umidade do atalto. Ok. É isso aí. Vamos aqui, pessoal. Vamos em frente. Acompanha nós aí. Olha aqui, pessoal. Essa máquina. Ela é usada para quê, doutor? Passa aí para nós, por favor. Isso aqui é um tronco. Um tronco de casqueamento. Certo. A função é conter o animal. Traz o animal para aqui. O animal é preso. Então é posto mais simples. E é levantado uma pata de cada vez. Para o casqueador ter acesso à área inferior. E o interdigital de cada vaca. E fazer os procedimentos e o tratamento que for necessário. Ok. É isso aí, pessoal. É a sala da manicure da Evata. Pedicuro. Podologia. Isso aqui. O trabalho chama isso, inclusive. Podologia. Podologia. Podologia bovina. Sim, senhor. Olha aí, pessoal. Podologia bovina. É isso aí. Aqui é tratamento VIP, viu, minha gente? Vou mostrar um negócio interessante para vocês. Eu vou falar em pé de luva. Em pé de luva já. Vamos. Mais um procedimento aqui, né, doutor? Sim. Doutor, explica para a gente agora como... Esse aqui é um pé de luva, né? Só que antes dele tem um lava-pés, certo? É um que está do mesmo tamanho, só que ali é somente água. Para tirar o excesso de lama que vem na vaca, né? Então ela passa ali. E essa distância de lá para cá, tem norma para isso também, porque a vaca quando passa no primeiro lava-pés, ela é estimulada a urinar ou a estercar, certo? Então se ela precisa estercar, urinar, ela esterca a urina nesse intervalo entre um e outro, certo? Perfeito. E quando ela passa aqui, ela não vai defecar dentro da solução. Ó, passou uma lá agora, ela tem essa distância para ela caminhar, certo? Certo. E ela vai passar aqui nessa solução e tem essa cor azulada por causa do sulfato de pobre. Sim, senhor. Então ele tem uma solução com 10% de sulfato de pobre e 10% de formol. Nesse tempo de inverno é importante usar o formol para endurecer as unhas. Sim, senhor. Tem muita umidade, a vaca costuma ter problemas com as unhas, com os cascos. Então é dada essa solução de formol, sulfato de pobre a 10%. Ô, doutor, aí independente de ser inverno ou não, esse procedimento é sempre feito? É sempre feito, três dias por semana, quarta, quinta e sexta-feira. Sim, senhor. Quatro, quatro dias por semana, três dias por semana. Só que no verão a gente não usa o formol. Sim. No verão a gente usa somente o sulfato de pobre. E no inverno usa as duas coisas. Ok. Ok, doutor. Olha ali, pessoal. Ó, esse aqui é o quadro comando, o quadro elétrico, daqui do barracão. Então, todos os ventiladores e toda a iluminação da contida é comandada daqui. Então, como a gente do Galpão é de estrutura metálica, é importante que todo o cabo de alimentação de cada ventilador e de cada fase iluminária saia daqui sem emendas, para evitar um vazamento recorrendo na estrutura e da choque, em acidentes, em pessoas e animais. Ok, doutor. Perfeito. Olha aí, pessoal. Mais uma explicação aqui, ó, que o doutor está passando para nós referente a isso aqui, ó, a parte elétrica do barracão. Ok, minha gente? Vamos que vamos. É, conversário. Vou fazer uma água. Conversário. Uma caminha maravilha. Olha lá. Então, é, até ser levado daqui para a casinha, fica aqui. Ok. Agora, como é que é? Isso aqui depende do nosso tratamento d'água. Certo. Então, a água bruta é captada dali, naquela reunião, naquele reservaço de reunião. Tem uma bomba flutuante, que é comandada aqui, né, pelo sistema de nível, de boia de nível. Então, quando baixa o nível, é, a bomba liga e manda para cá. Que é justamente essa água que está chegando lá nos coros. É a mesma água, certo? Então, essa água, ela recebe, a água dali, a água bruta, ela recebe cloro, né, uma preclorolação, e um flocolante, a base de sulfato de alumínio e tamínio, certo? Então, a água, isso aqui, essa função, é, isso aqui, é aerar a água, dá oxigênio à água, para tirar cheiro, para precipitar ferro, essas coisas, essa água percorre esses tanques, e o alívio, e o, o lodo vai sedimentando. Se você der um zoom aqui, você vai ver uma camada de lodo logo aqui. Certo? Certo. Então, esse lodo vai sedimentando, né, precipitando, e aqui na frente, vai sair a água já tratada, Certo? Ok. Para abastecer os vividores das vacas. Certo. Doutor, e a profundidade desse espaço aqui? Esse tanque aqui deve ter uns 3 metros, 3 ou pouquinho. 3 metros. O senhor tem ideia do percentual de consumo de água aqui diário? Quanto é tratado aqui por dia? A capacidade desse sistema aqui é 11 mil litros por hora. Já está 11 mil por hora. O nosso consumo aqui, com as vacas, dá em torno de 30 mil litros por dia, mais ordem, deve consumir aí uns 40 mil litros de água por dia. Entendido. Ok, pessoal. Vamos descer aqui, ó. Olha aí, pessoal. Vai devolver a boia para dentro. O sedimento explicado aí, ó. A questão da água, bem tratada, pessoal. Aqui, as vacas têm tratamento VIP, para se dar também um alimento de qualidade. Então, pessoal, todo o procedimento aqui, ó, passando o doutor Edson Félix, tá certo? E a gente vai registrando para vocês, sim. Aqui são as bombas que empurram a água para lá. Uma bomba principal e uma bomba de reserva. Certo. Não pode soltar a água para lá. Se tiver algum problema naquela bomba, entra essa aqui, que é a bomba de reserva. Automaticamente ela se liga? Não, a gente faz uma... Ela liga automaticamente. A bomba se liga automaticamente. Agora, a gente precisa fazer uma manobra aqui, para alternar de uma bomba para outra. Perfeito. Certo? E ali são os produtos químicos. Isso aqui são duas bombas dosadoras. Certo? Essa bomba dosadora, ela injeta o cloro e o floculante na adutora que vem, na tubulação que vem lá do reservatório de água bruta, né? Ela já injeta na quantidade correta. Na quantidade, ele tem esses potenciômetros aqui, ó. É que você ajusta a vazão dela, para você ter o efeito que você quer. Então, você vai ajustando a quantidade de produto químico, para ter o efeito que você quer lá. Doutor, agora esse procedimento, eu pergunto, é sempre feito pelo senhor ou tem mais alguém, caso na sua ausência eu faça esse procedimento? Tem, tem, tem. Tem sim, né? A fazenda aqui funciona apesar de mim. Ok. Todos têm o mesmo treinamento para fazer todas as atividades. Tem, então, o tratamento d'água, toda a parte d'água aqui é controlada à noite pelo vigia. Certo. Então, ele sabe para onde vai, precisa de reserva de água, ele manda para outro lugar. E ele faz as deluições de produtos, abastecimento dos reservatórios de produtos químicos. Certo. Então, o vigia é treinado para isso. Se acontecer alguma coisa durante o dia, uma pomba aqui em casa, para eu precisar fazer uma manobra, Pedro também é treinado para socorrer aqui. Ok. Então, um forte abraço a todos. Não pode parar o sistema. Não pode. Um forte abraço a todos os colaboradores aqui, ó, da Fazenda Baronesa, na qual o doutor Edson está à frente aqui, como ele falou, e todos têm o mesmo treinamento, pessoal, para que isso aqui funcione, ó, com sucesso. E o Alexandre na palestra, minha gente. E vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri